Música Aconteceu no mês de agosto no município de Lagoa Nova o décimo seminário de meliponicultura reunindo meliponicultores de todo o estado De longe é o maior evento da criação de abelhas sem ferrão do Rio Grande do Norte Foi escolhido para ser realizado nessa cidade maravilhosa Lagoa Nova, uma cidade fria capital aqui da Serra de Santana e nós estamos aqui com em torno de 200 meliponicultores querendo aprender mais, querendo crescer na atividade nesse momento que a atividade da meliponicultura está cada vez mais em evidência Então nós tivemos aqui uma série de palestras e estamos tendo agora oficinas e estou vendo muitas empolgações do pessoal Tivemos várias caravanas proporcionadas também pelo SEBRAE A MEP está de parabéns por ter pensado nesse evento tão maravilhoso que é a Associação dos Meliponicultores do Estado e a Prefeitura de Lagoa Nova por ter dado todo esse apoio e está aí de portas abertas para quem quiser vir aqui participar e prejudicar esse evento maravilhoso A meliponicultura hoje está passando por avanços tanto na parte legal quanto nesse arranjo da cadeia produtiva A gente tem que fortalecer o produtor com relação aos manejos que tem que ser adotado, as tecnologias que a gente tem a passar para eles e com relação também a boas práticas de manejo Então tudo isso é um conjunto de fatores que implica nos resultados produtivos que a gente precisa ter hoje Então a cadeia produtiva do mel da abelha sem ferrão ela tem que se fortalecer porque existe um mercado muito promissor ainda Ainda destaca sobre a Rota do Mel que proporciona desenvolvimento e destaque no mercado do mel de Jandaíra O Rio Grande do Norte é o primeiro estado no Brasil é um pioneiro a tentar fortalecer e desenvolver essa cadeia da comercialização do mel da bela Jandaíra Então hoje a gente tem aproximadamente 11 municípios, 12 municípios inseridos na Rota e o nosso principal objetivo é padronizar equipamentos é padronizar manejo, é trabalhar com tecnologias que favoreçam a produção de forma sustentável ambientalmente falando e de forma financeiramente viável também Então a gente está tentando arranjar isso para que a gente consiga desenhar uma rota no estado de comercialização do mel Quem veio de várias partes do Rio Grande do Norte fala da alegria e oportunidade de estar em um evento tão importante para a atividade Fui muito feliz Muita coisa nova para mim até mesmo por ser um iniciante no ramo da meliconicultura E estou aproveitando o máximo, o máximo possível Principalmente uma das coisas aqui que eu tenho curtido de verdade mais ainda são as novas amizades que a gente faz e através delas muito conhecimento Muito conhecimento Um evento como esse é muito importante para a gente aprender um pouco mais Para a gente ver a real importância da meliconicultura no meio ambiente, também como atividade econômica e pensando também em desenvolver uma região A gente está vindo lá de São Miguel no Alto Oeste de Potiguar a região ali que faz fronteira com o Ceará e Paraíba Então um evento desse é muito importante para a gente difundir difundir técnicas, difundir novas práticas, ideias e tentar mudar um pouquinho também da mentalidade de fato como é explorar a atividade de meliconicultura Nós estamos realizando o segundo encontro de meliconicultura do Seridó e o décimo seminário de meliconicultura do Rio Grande do Norte A MEP, SEBRAE e outros parceiros Realmente o Seridó e o Rio Grande do Norte estão se credenciando para juntos sermos um grande polo de meliconicultura no Brasil Olha, o setor está crescendo a passos largos Antes nós éramos 20 e 30 Hoje já somos mais de 240 meliponicultores entre Caicó e cidades cinco vizinhas Inclusive algumas cidades já com emendas para a Casa do Mel como a Cari, como o Carnaú dos Dantas E no futuro Caicó também vai pleitear essa Casa do Mel de Jandaria E no futuro Caicó também vai pleitear essa Casa do Mel